E como te dizer em poucas palavras, o Gabi já não é mais de confiança. Ah, eu imaginei, porque ele tava fazendo uns negócios muito estranhos, entendeu? E a França vai voltar. Uh! Agora eu tô feliz. Você é a primeira pessoa que vai estar na França, só que assim, se você tiver que escolher um lado agora, é a hora, porque o Gabi já não vai estar mais nos nossos planos, entendeu? Chefe, eu nunca tive que fazer nenhuma escolha de nenhum lado. Tô toda arrepiado! Entendeu? Você sabe que desde sempre, desde quando você me chamou aqui, eu sempre tive o seu lado. Esqueça tudo. É só questão de tempo pra gente conseguir. E de qualquer jeito eu já vou começar a criar nossas paradas, mas eu vou precisar de uma foto bem foda. Você quer que eu providencie essa foto? Por favor. Deixa eu te perguntar. Eu vou chamar os pitbulls também. Deixa eu te falar, você vai... Deu ontem? Deu tudo certo ontem? Tudo certo. A gente só tá pensando em umas formas de sair daqui com o Pedro Molles, que parece que... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL